Ninguém espera depressão, cada um com a sua cidade social A terapia é pra quem quiser, ué, mas tem porra coisa de lelé? É pra que é lelé, é pra que a gente desistiu, não tem mais fé Pra quem não quer ficar, futebol com o pelo, mas hoje é a cidade de depressão É pra que é lelé, é pra quem já desistiu, não tem mais fé Pra quem não quer ficar, futebol com o pelo, mas hoje é a cidade de depressão